Oi gente, meu nome é Simone Fonseca, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou testar com vocês CUTHOMOR Espero que vocês gostem do vídeo, se vocês gostarem não se esqueçam de curtir e compartilhar e de se inscrever no canal. Hoje então vamos testar Ai gente CUTHOMOR Que eu normalmente vejo as pessoas testando Os batons São famosinhos, né? Porque são muito lindos. Já vi uma pessoa, não lembro quem, testando o blush. Agora a sombra líquida, não lembro de ter visto alguém testando. Enfim, nesse vídeo vamos testar os três. Olha as embalagens. Gente, é tudo lindo demais. Demais, porque depois que você tira a embalagem, continua lindo demais. Ó, já tô com a pele pronta e passei essa sombra lilás Pra dar uma selada, né? Na pálpebra, porque a gente vai testar a sombra líquida, que na verdade é um glitter. Eu passei essa sombra só pra gente ter um fundinho de cor e... pra não acumular, né? Agora vamos pro que importa. Olha essa caixa. Tem um relevo, tá? E aí aqui atrás tem uma menininha linda segurando o unicorninho, né? Um unipone, sei lá o que que é isso. Mano, é muita perfeição, muita perfeição. O meu é na cor 104, que tem outras cores desse glitter. Olha isso aqui, gente. Olha isso. É muito perfeito, é muito perfeito. Olha este produto. Olha isso aqui, você tira. Depois acabou. Vou jogar fora, não. Você vai tirar o bichinho e vai fazer uma coleção. Tem asas também. Então é um Pegasus, é um unicórnio e é um pônei ou é um filhote, né? Ai, que coisa mais linda. Eu comprei o mais lilásinho. Eu fiz o, gravei pro Shorts, gente, passei na mão. Não faz jus. Na câmera não mostra como ele é lindo, o lilásinho, sabe? E ele é... não sei como é que vai mostrar agora pra vocês, mas ele é bem lilás. Coisa mais linda. E lá vou o eu. Pronto, gente. E a minha irmã que está atrás das câmeras está dizendo que não dá pra ver, gente, na câmera. Porque na câmera tá parecendo que é só um brilho prata. E a coisa mais linda... lilás, verde, laranja... tem muitas cores. E não dá pra ver na câmera. Ai, que nervoso. Gente, ele é lindo demais. Sério. Eu vou tentar, depois que eu terminar de gravar tudo aqui, vou tentar em algum lugar, na luz do sol, sei lá. Vou tentar fazer... mostrar pra vocês a cor que é. Gente, ele é lindo demais. Ele é lindo demais. Muito triste que na câmera não pega. Agora, eu vou fazer outros passos da maquiagem. Eu vou fazer um delineado de lilás e vou passar o rímel. Só que vai ser em outro vídeo, que eu acho que já deve estar no canal, essa altura do campeonato. Que eu vou testar produtos da avó. Vou ali fazer outro vídeo e já volto. Pronto, gente. Voltei com o meu delineador e minha máscara de cílios. Que, gente, vale muito a pena vocês irem lá no vídeo assistir. Olha esse efeito. Vai lá. Depois que terminar, é esse. Agora vamos para o blush. O blush tem todo um negócio na caixa. E o produto... gente, que produto é esse? Deixando bem claro pra vocês que a Kutthummer é uma marca da China. Que é um pouquinho mais cara, assim. Não vai ser uma coisinha baratinha que você vai comprar. Mas, gente, olha o que vem. Tipo assim, nesse blush, acho que eu paguei uns 80 reais. E agora, como tem taxa, né, vai ser uns 100 reais que você vai pagar num blush desse. E o batom também, uns 100 reais. E esse daqui foi um pouco mais barato. Acho que foi uns 48 reais. E aí tem um pouquinho da taxa. É mais ou menos nesse valor. Só que, gente, o que vem? Isso daqui, você pagaria uns 300 reais se fizessem isso aqui no Brasil. Sério. Comprei tudo na Shopee, tá, gente? Tudo você encontrava. Olha essa embalagem, gente. Olha isso aqui. É uma... Esse daqui é de uma coleção, tá? Que tem também os batons com esse coelhinho. Que é meio copas, né? E eu quero muito os batons. Foi o primeiro que lançou e eu não tenho. Mas, enfim, né? Olha a parte de trás. Tem a bundinha dele. Ai, perfeito. E aí você pode abrir aqui por cima. Que foi o jeito que eu abri até então. Que eu deixei pra abrir com vocês. Que eu acho que vai dar uma estragadinha. Mas aí o certo é você abrir aqui, ó. Deixa eu tentar aqui o negócio de destacar. Ai, abri bonitinho. Ó. Olha. Olha esta porcaria. Ai. Caiu, meu Deus. Que bom que não quebra. Ai, gente. Gente, é lindo, assim, no grau de ficar apaixonado pelo produto. Ó, vou mostrar pra vocês a parte de trás primeiro. O meu é na cor R04. Olha, se eu compro na cor 4. Esse é o U04, esse é o R04. E o batom? Será que vai... Tá chocada? É o H04. Como assim? Eu vou ver já o número 4 e quero. Ou é o número da sorte, porque eu só dei sorte. Ah, enfim. Olha a parte de trás. Relevo. Gente, aqui, ó. Isso daqui tem um relevinho. Olha isso aqui. Tudo no relevo. Gente. Ai, perfeito. Olha como abre. Olha como abre. Você aperta. Você aperta aqui em cima. Abriu. Tem um espelho aqui. E olha isso aqui, gente. Desenhado. Como é que eu uso isso? Ai. Perfeito. Perfeito. Sem palavras. Sem palavras. É com muita dó que eu vou usar esse blush pela primeira vez. Ele é mais pigmentado até do que eu imaginei, viu? Porque pelas imagens lá, nem tinha pigmento. Gostei da cor. Agora é uma cor mais laranjinha, assim, sabe? Ó. Se vocês estiverem vendo uma mancha aqui, é minha pele. Alguma coisa que eu fiz na base. Gente, eu não tô sabendo mais usar base. Base não fica boa na minha pele. Nenhuma base que eu uso. Tipo assim, o Cushion, que é mais levinho. Ou um CC Cream. Fica bom. Agora, base, 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 base mesmo. Esquece. Eu vou ter que parar de usar. Tá no finalzinho as que eu tenho, sabe? Que eu ainda uso só pra fazer vídeo. Porque eu tenho dó de jogar fora e tal. Mas eu vou ter que parar. Porque acumula nas minhas linhas coisas. Que quando eu uso as coisas mais levinhas, não acontece. E fica mais bonita a minha pele com as coisas mais levinhas. Eu só uso base mesmo pra fazer vídeo. E acabo estragando, às vezes, a maquiagem. Enfim. Mas essa mancha aqui não é culpa dele. É culpa da base. Com certeza. Mas a cor muito bonitinha. Uma cor bem de saúde, né? Queimadinha, assim. Sol. Eu gostei. Adorei. Agora vamos para o último produto. Ai, preciso comprar mais coisas dessa marca. Gente, se inscreve no canal. Tem várias coisas da Flower Knows. Guardadas já pra testar. E já comprei a nova coleção que é de cachorrinho. Não me aguentei. Comprei. Então, gente. Se inscreve no canal se você gosta. Dessas coisas fofíssimas. Olha isso. Ai, muito lindo, gente. Esses coelhinhos. E olha a parte de trás. Eu tô com muita vontade de fazer uma tatuagem inspirada, assim. Ai, gente. Não posso fazer agora. Porque eu nem tô podendo gastar. O que que eu tô falando? Olha. Olha essa fofura. Ai. Gente, eu fiz os shorts. E eu passei na mão, né? Que cheirinho maravilhoso. Parece um cheirinho de laranja. Só que isso aqui é uma perinha, né? Eu acho que é uma pera. Mas, gente. Que cheiro bom. Eu não tava esperando. Esse aqui é um bichinho. E olha. Apaixonada. Apaixonada no neném. Ai, gente. Deixa eu cheirar de novo. Cara. Cheirinho de bala de laranja. Ai, muito gostoso. Agora que eu tô, assim, querendo saber, eu acho que praticamente não vai ter cor, né? Não vai acrescentar nada nos lábios. É só o brilhinho. Que na mão já veio bastante. Mas, quero saber se não tem gosto ruim. Se não tiver gosto ruim... É que eu, gente, eu sinto a mais que as pessoas normais, pelo que eu ando vendo por aí. O brilhinho. Muito chique. Olha, um pouquinho de brilhinho dourado, assim. Tô sentindo um... Não sei se tô doida, gente. Mas tô sentindo como se tivesse um efeito de deixar geladinho, assim, sabe? No meio dos lábios. Bem de levezinho. Muito lindo. Não tem gosto. Tô sentindo esse... Esse refrescante entrar na minha boca. Eu não lembro de falar que ele tem esse efeito de refrescante. Mas tem. Ai, que gostoso. E eu gostei que o... O gosto que entra na boca... Tipo assim, você vai sentir, né? Gosa, entra na boca. Ainda mais nesse... Tipo, assim, que é mais liquidinho, sabe? Não tem como não entrar. Não tem aquele gosto nem de... Não tem gosto de nada nem de indústria. Sabe que eu falo que é indústria? Que é um gosto industrial, na verdade. Não tem. Mas eu tô sentindo na minha boca o efeito gelado, assim. Até por dentro, assim. Estranho, gente. Mas eu gostei. Ai, um cheiro maravilhoso. É lindo. Só queria que ele tivesse cor. Uma corzinha a mais, sabe? Deixasse um pouco mais laranjinha. Mas eu já tava esperando que ia ser pouca coisa mesmo. Mas agora eu tô louca pra comprar o batom que vem nesse formatinho. Só que com esse coelhinho. E ele é vermelho. Ai, quer dizer, a maioria é vermelho, né? São vários tons de vermelho. Quero muito. Apaixonada. Gente, tô chocada que deixei gelado. Tudo na maquiagem. Ai, tá combinando. Gente, eu vou fazer de tudo. Vou tentar de tudo. Pra vocês conseguirem ver esse brilho. Me aguardem. Estou pronta, gente. E apaixonada. Apaixonada, cara. Porque eu era aquela pessoa, assim, que já poderia te falar que... Compre. Compre. Nossa, cut humor. Coisa mais linda do mundo. Só vi pessoas usar. Já tinha aqui pra testar. Mas, né, tem que esperar pra testar com vocês. E eu já falava pras pessoas comprarem. Agora que eu testei. Eu amei. Uh! A sombra líquida é maravilhosa. Não acumula. Nossa, linda de morrer. E o fato de, tipo assim, acabou... Vou cortar isso aqui. É muito lindo. É muito lindo. As caixinhas são maravilhosas. O batom, gente. Ai, que efeito gostoso que tá na minha boca. Não sei se são todos os batons deles que são assim. Mas, gente. Maravilhoso. Olha isso aqui. O cheirinho. Que eu nunca senti em nenhum outro batom, tá? Um cheirinho de... Ai, de laranjinha que eu nunca senti em nenhum outro batom. Coisa mais linda do mundo. O blush que eu não esperava nada, sinceramente. O blush, a única coisa que eu esperava dele era essa embalagem. E que é maravilhosa, gente. Como assim você aperta aqui e abre o seu blush? Que tem desenho de um coelho com um monte de cogumelo e um relógio. Tipo assim. Isso aqui já era tudo pra mim. E aí você passa ele. Ele tem uma cor linda. E ele pigmenta. Tô chocada que ele pigmenta, cara. Porque a gente conhece blushes ainda mais de marcas mais caras, tá? Se você comprar um blush baratinho da China, é mais fácil que seja uma coisa pigmentada. Porque eles normalmente vão... Ah, eu não sei explicar, gente. Mas quando é de marca mais cara, são as coisas que fazem sucesso lá na Ásia, vamos assim dizer. Então elas usam coisas mais clarinhas. Nas fotos mesmo parece ser mais claro. Mas você passa... Eu amei. Porque eu gosto da chinelada, né? Eu amei, tá? Amei. Amei. Caro. Caro. Porém, não tão caro quanto um caro aqui do Brasil. E... Ai. Cara. Gente. 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 Perfeição. Perfeição. Não. Isso aqui, como é que joga fora? Como joga fora isso aqui? Não jogaria. E foi essa nossa make de hoje. Apaixonada estou. Espero que vocês estejam apaixonados também. Se vocês estiverem apaixonados, se inscreve no canal. Deixa o like e o seu comentário dizendo que vocês estão apaixonados pela culte humor. Que eu nem sei se é assim que fala. E foi esse o nosso vídeo. Estou até leve. Feliz. Sábio. Tchau.